Aplausos Aplausos Linda, linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho A minha vida só com um abraço como o teu Um sonho livre, uma abertura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Quis escrever a mais bela canção que há do mundo Olhando para trás para nos ver Foi quando ouvi uma voz cantando um baixinho Um sonho livre, uma abertura sem igual Na minha vida só com um abraço como o teu Um sonho livre, uma abertura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Oh, 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 oh País participante Austria Título da canção, Corricain Director de orquestra, Richard Oesterreichard Interprete, o grupo West End